Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. E no programa de hoje, a vovó Renata Silva vai trazer para vocês uma peça maravilhosa, costura criativa continua em alta e ela trazendo sugestões exclusivas para todos vocês. E a Sabrina, então, vai trazer para vocês um bolo cenográfico incrível, trouxe muitas sugestões desse mercado que cresce bastante. As festas estão super em alta e nada melhor do que você ter um bolo exclusivo cenográfico, trouxe muitas opções para mostrar para vocês outras ideias. Então, mais do que nunca, já vai avisando todo mundo que o nosso programa está no ar. Com o único objetivo, hein? Trazer através do artesanato momentos de alegria e descontração para todos vocês. Sabrina, bom dia! Eu estou encantado com essa variedade de bolos, né? E o mercado está voltando super em alta, já que ficamos aí quase dois, três anos sem festas, né? Sem festas, mais ou menos, porque o forte do bolo cenográfico potencializou justamente nesse período. Verdade! Porque as pessoas não queriam assoprar bolo, não queriam deixar bolo muito exposto. E se você vai fazer uma festa em casa, você tem um bolo decorado. Então, está voltando com tudo. Mesmo que não tinha festa, tinha encontros. A gente continuou fazendo algumas comemorações personalizadas. Eu percebi ali, você fez até um do Joaquim, que eles estavam mostrando, né? E aí tem do Harry Potter, tem de diversas opções, né? E aí depois eu quero que você conte para a gente, já, já, para segurar a nossa audiência, o que está em alto, o que as mamães, vovós, o que a criançada está pedindo de festas. Conta para a gente daqui a pouco, mas bora para a nossa aula. Fácil de fazer, Sabrina? Muito fácil, muito fácil, assim, custo baixo e tem a possibilidade de você reaproveitar. É só mudar a decoração, você consegue usar com outros temas em outras festas. Então, por exemplo, com um bolo, você faz a festa do marido, da esposa, da criança, o chá de bebê. Você muda, aqui você vai mudar a decoração dele com a mesma base. Com a mesma base, é. Hoje eu vou mostrar como faz o bolo de brigadeiro. E brigadeiro é sensacional, todo mundo gosta. Exato. Não tem jeito. Bora lá. Vou começar. Vamos. Então, aqui, eu trouxe a base crua, só para mostrar como é. Então, de uma base de isopor crua, então assim, ah, eu estou usando aqui base de isopor, mas você pode usar com uma caixa, você pode usar de papelão. Então, esse aqui é o mais fácil. Não tem o dinheiro para comprar o isopor. Tem outras possibilidades. Mas as peças que você trouxe ali, todas foram no isopor. Todas são de isopor. O isopor é o tradicional na hora de trabalhar com bolo. É o mais fácil, porque aí você tem a possibilidade de comprar uma placa grande ou já comprar nas medidas, nos círculos cortados. Ótimo. Existe também quadrado, tá? Então, aqui, eu tenho aqui ele cru, só que eu vou, eu pinto de marrom antes de aplicar o macarrão. Macarrão no bolo de brigadeiro, hein? Aqui é um macarrão espaguete, que simplesmente eu fui picando para poder dar o efeito de granulado. Quem diria que o granulado foi feito de macarrão? Tem possibilidade. Ah, não tem o macarrão. Dá para fazer com outra coisa? Dá, dá para fazer com arroz. Ele vai ficar um pouquinho mais arredondadinho. Dá para usar a imaginação. Ah, quero fazer com serragem. Dá, vai ter uma cara de bolo de coco. Sim, menorzinho. Isso. Aqui, eu já trouxe picado, um macarrãozinho. Aqui, com a tinta, eu já experimentei fazer sem a tinta e eu optei por fazer com tinta, porque ele me dá uma cobertura melhor depois de acabamento, é mais fácil de eu finalizar a peça. Aqui, estou com a cola branca. Essa é a PVA extra? Essa é a PVA, é. Muito boa essa cola da Tecbond. Excelente. E aí, a cobertura dela é boa. Simplesmente, só vai espalhando. Aqui, na parte de baixo, eu não passo. Aqui, que é a parte que vai ficar encostada depois. Então, o acabamento dela precisa ficar retinho. Para não ficar também meio sambando o bolo. Isso, isso. Mas assim, se colou, depois dá para tirar. Só vou passando a cola e aplicando como se fosse um chocolate granulado mesmo. Ó, esse isopor, dá para ver que tem uns furinhos aqui. Então, se a peça estiver com um defeitinho, não tem problema, porque não aparece. Não vai aparecer. Não aparece. E geralmente, Sabrina, me tira uma dúvida. O pessoal que trabalha com bolos, eles preparam para locação ou é para uso próprio mesmo? Ou varia um pouco? Olha, é muito forte no mercado hoje a locação de bolo cenográfico, porque tem muito, assim, as pessoas não têm espaço em casa, então a locação acaba valendo bastante a pena. Custo-benefício. Custo-benefício, é. E justamente por você ter hoje numa festa um tema e na outra outro tema. Eu ia falar isso, porque vamos supor, vai ser o filho, o seu sobrinho gosta do Harry Potter. Daqui a uns, dois anos, ele já está numa outra brincadeira, numa outra diversão diversão que não seja, às vezes, o Harry Potter. Então, naquele ano é o Harry Potter, depois de um, dois anos, já quer um outro tema. E os temas variam demais, né? Muito. E aí, o legal é assim, por exemplo, mesmo aquele do Harry Potter. O do Harry Potter, a gente pode trocar toda a decoração. Agora, por exemplo, esse outro do cachorro, esse já é um bolo que eu faço, assim, é mais para locação mesmo, porque não dá mais para trocar muito a decoração, não dá para trocar muito a escultura. É um pouco mais difícil, né? De trocar a escultura. Então, esse é uma peça que a gente faz bastante para locação. Olha que legal. A do cachorro, né? É, a gente dá para ver. Tem as orelhinhas todas para fora, né? Isso. É divertido, né? É. Esse, por exemplo, ele é todo modeladinho. Essa parte em relevo, ela é modelada. Sim. E vai macarrão, que é o granulado. E vai macarrão. E aí, enquanto a gente está conversando aí, agora é hora de você me contar dos bastidores aí do mercado de bolo, né? O que as mamães ou as crianças têm procurado nesse começo de ano agora de 2023? O que você está vendo de diferente aí no mercado de bolo cenográfico? E se também está em alto casamento, aniversários, bodas de prata, de ouro, enfim. O que você está sentindo aí, Sabrina? Casamento, a gente tem feito bastante... Esse modelo, Naked Cake, tipo Naked Cake, é um modelo que a gente faz muito para casamento, porque tem mini wedding, que é aquele casamento mais intimista, festa no campo. Essas festas, assim, usam bastante esse modelo. É meio um padrão, vai. É, é uma opção que está muito em alta. Legal. Esse modelo está bastante em alta. Para a festa de criança, são os temas de séries. As séries que vão entrando, costumam sair bastante. E aí a gente consegue, assim, ir adaptando conforme o tema que a criança quer, né? Você vê ali o tema e tal e vai incrementando no bolo. Isso. Mas a base, que eu acho que é importante passar para o pessoal, né, Sabrina? A base é a mesma, né? A base é a mesma. Cor, e aí você passa ao redor a cor desejada e depois você vai incrementando ou com letras, com números, com flores. Com as colas. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse do mar, nesse do barquinho, isso é cola relevo, é cola de silicone. Simplesmente cola com tinta do incorporante. Ah, que interessante. Aqui, ó, quer ver? Ah, isso aqui é cola de silicone colorida. Isso. Ela é transparente, a gente coloca corante e ela, você tem a cor que você quiser. Dá para fazer de chocolate, é só colocar um marrom, aí você vai ter uma calda de chocolate. É mais um produto da Tec Bond, enquanto ela vai colando o macarrão, que é o nosso granulado, eu vou mostrar os produtos da Tec Bond, parabenizando pelos lançamentos. Cola PVA branca extra, que é um sucesso, seja para bolo ou artesanato variado. E vocês que estão acompanhando o nosso programa, encontram os produtos da Tec Bond nas lojas de todo o Brasil. Vocês estão vendo aí a cola viscosidade 1, 2 e 3. Tem também a T6000, que é campeã de vendas. A cola de silicone, que a Sabrina sugeriu você tingi-la e, de repente, criar uma cola de silicone colorida, entre outros produtos. As informações estão sempre no site tecbond.com.br. Solta as palmas para a Tec Bond, que com esses produtos aí, vocês poderão explorar ao máximo todo o seu artesanato, todas as suas técnicas. E é muito legal ver a Tec Bond trazendo lançamentos e produtos, agregando ainda mais para o seu artesanato no seu dia a dia. O site é tecbond.com.br. E é legal que vocês encontram em lojas de artesanato, em home centers, em lojas de materiais de construção, entre outras lojas de todo o nosso Brasil. O que eu gosto bastante também, doutor, é assim. O tira-cola é super eficiente para a hora de desmontar um bolo. Porque a gente cola e aí, quando eu passo... Você diz um andar para o outro, vai. Não, os enfeites. Ah, você cola ele e dá para tirar depois. Isso, esse daqui, ele é só de isopor e macarrão. Agora, aqueles ali são com massa acrílica. Então, a massa acrílica protege o isopor e a gente consegue usar tranquilamente esse produto para tirar a decoração. Ótimo. E aí, não estraga a massa acrílica. É excelente. Aqui. Feito o macarrão, passado o macarrão, ele vai secar. Então, eu vou deixar ele secando e vou fazer outra atividade. De um dia para o outro. De um dia para o outro, o ideal. Se ficar algumas falhas, depois você pode passar mais cola e ir colando nos buracos que você achar que ficaram falhados. Certo? Aqui. Agora, eu só vou pintar o macarrão. Isso. O que acontece? Se você... Dá para fazer de qualquer cor. O tradicional é o macarrão, o brigadeiro com cor de chocolate. Mas, tem o grano lá do verde, grano... Então, aqui é a imaginação. Dá para brincar. Isso. Se fosse spray, poderia também? Nesse caso aqui, não. Mas, naquele de massa acrílica, sim. Sim. Porque o isopor não recebe? O isopor, ele corrói quando... Ele suga, né? É verdade. Ele derrete, né? Eu falo que derrete. Sim. Os que são revestidos com massa acrílica, tranquilamente, pode brincar. Quando você fala revestido, você reveste todo o isopor ao invés da cola com a massa, é isso? Isso. E aí, eu consigo trabalhar tanto com uma espátula lisa, quanto com uma espátula com textura, para dar o efeito de buttercream, como um bolo de verdade, para parecer que é um bolo de verdade. Olha, que chique, hein? Para quem chega numa festa, não achar... Eu costumo falar assim que é um bolo cenográfico e não fake, para não parecer que é de mentira. Sim. Porque o bolo fake é uma coisa que é feia, né? Sim, sim. Então, aqui parece um bolo de buttercream, que é uma massa de manteiga que está usando muito. E anda assim, de perto, realmente, cadê a espátula? Vamos comer um pedaço do bolo, mas não pode aqui. É só cenográfico, que é interessante para a economia também, se você for decorar, levar de um lugar para o outro, locação, né? É, locação, assim, para quem deseja começar a trabalhar com festa, por exemplo, é um excelente nicho porque o investimento é baixo. Então, você não precisa ficar comprando um monte de coisa. Você vai começar, por exemplo, com dois tipos de bolo que você vai trocar a decoração. Que tem um giro maior, né? Isso. E aí, por exemplo, eu quero fazer um... começar com o meu portfólio. Então, eu pego um bolo, tiro a foto dele com essa decoração. Aí, eu pego essas flores, tiro, coloco outras flores. Aí, já tem outro bolo. Exato. E quantos bolos você tem lá no seu espaço, imagino eu, para a locação? Olha, hoje, eu tenho, em média, 280 bolos. Que isso? Você tem uma casa, um espaço só para guardar um pouco. Eu tenho, porque eles saem, né? Mas, quando eu comecei, eu tinha pouquinho. Eu tinha dois bolos e ia trocando. 280. Meu Deus, já vamos colocar o de Instagram. Tá, Sabrina. Sabrina, quem quiser uma festa com um tema inusitado, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Imagina eu que esses 280, né? Com certeza, o tema da sua festa está nesses 280. E aí, quais são os mais curiosos ou os diferentes? Enquanto você está pintando aí, porque é um mercado tão legal, tão diferente, né? Olha, os mais curiosos são temas que já saíram de moda, né? Assim, entre aspas, de moda. Então, são os temas que você precisa fazer tudo do zero. Mas, a vantagem do cenográfico é que você pode simplesmente fazer o que você quiser. Sim. Sabrina Neobloom é o de Instagram. Quem quiser locar bolo também, pode conversar com ela. Você também tem cursos e aulas? Tem o curso de bolo cenográfico. E no curso de bolo cenográfico, eu ensino a usar todos os materiais para você fazer a decoração. Então, todos os tipos de cola, todos os tipos de massinha. É bem legal. No Instagram tem o link. Sabrina Neobloom. Quero todo mundo me prestigiar o trabalho da Sabrina. E ela me comentou também aqui nos bastidores que esse barquinho, né? Vocês estão vendo essas faixas? Ela usou a fita crepe da Tecbond para demarcar e poder pintar e fazer um barquinho também isopor, né, Sabrina? É isso aí. Aí, depois que eu termino a pintura, eu deixo secar também, tá? E aí, a hora que eu vou trabalhar com flores, com colagem, simplesmente eu trabalho com cola quente. Só colar e ela está pronta. As flores, normalmente, a gente pode soltar e aí eu vou colando na peça. Eu vou colar nesse aqui, ó. Aí decora conforme... Conforme o seu gosto. Olha que lindo, lindo mesmo. E aí você tem essa base de MDF que ajuda no transporte, é isso? É, na verdade, se você não quiser investir nisso agora, tudo bem. Eu gosto de colocar o Cakebird porque ele dá um acabamento e dá... Como é que chama? Cakebird. É um pratinho de... É um pratinho do bolo. Porque ele te dá a cara do bolo de verdade. Pode ser de papelão, não precisa ser de MDF. E o da Sabrina é chique, gente. Até personalizado dela. Sabrina não é brincadeira, não. Quero todo mundo prestigiando. Ela é Sabrina Neubloom. É o The Instagram. Vamos colocar de novo o The Instagram. E me falaram, me falaram que o mais procurado continua sendo do Corinthians. É verdade? Ai, sou suspeita, gente. Aqui eu vou falar que é, né? Aê! Não falaria que não. Falei. Alô, você quer fazer uma festa bonita pro seu maridão? Um bolo lindo do Corinthians? Fala com a Sabrina. Tenho certeza que ela vai ter o bolo ideal. Tem pros outros times também, tá? Não fique com ciúmes, não. Tem pra todos os gostos, tem pra todos os times. Tem de todos os modelos. São 280 bolos que a Sabrina tem. Agradecer demais aqui a Sabrina. Daqui a pouco tem a professora Renata Silva. Mas eu quero falar da feira que tá começando hoje, hein? Lá no Promagno. Mandar um beijo pra Rita. Boa sorte. Sucesso. Vocês de São Paulo que gostam de patchwork e tecidos em geral. Scrap decor também. Até porque essa feira, ela junta scrapbooking e patchwork no único espaço. E o bacana é que vai começar hoje, dia 15, e vai até o dia 18 de março, aqui no Espaço Promagno. O Espaço Promagno fica próximo ao Metro Barra Funda. E vans vão levar vocês gratuitamente da Barra Funda até o Promagno. Até o dia 18, vocês terão aí muito scrapbooking, bordado, patchwork, costura criativa, scrapfesta. E as informações estão sempre no site WR São Paulo. O pessoal de São Paulo tem que prestigiar sempre as feiras e os eventos pra que o mercado de artesanato cresça num todo. Então você de São Paulo, pessoal do interior, vai lá prestigiar. conferir as novidades, comprar o seu tecidinho. Tem muitos cursos, muitos workshops e muitas exposições sempre organizadas com muito carinho pela WR. Um beijo pra Rita. E a gente se encontra na feira. Você de São Paulo vai lá prestigiar. De hoje até o dia 18, no Espaço Promagno. E todas as informações estão sempre no site wrsaopaulo.com.br. Vamos falar do Pantanal? Porque vem aí a primeira caravana pro Pantanal. Imagine você passeando por esse lindo paraíso do nosso Brasil. Vem aí a nossa primeira caravana. Datas confirmadíssimas do dia 26 até o dia 29 de junho. Nós sairemos de São Paulo. Serão quatro dias e três noites hospedados no Sesc Pantanal, que é um hotel espetacular no meio do Pantanal, no meio da natureza. E os nossos passeios, hein? Você que tá acompanhando e não conhece, iremos passear no Rio Cuiabá. Iremos conhecer um pouco do Pantanal, realmente, pra gente poder passar dias inesquecíveis. Não esquecendo, né? Que iremos também nas reservas naturais. E as vagas são limitadíssimas. Então, você que quer ainda participar desta caravana conosco, vamos deixar o WhatsApp bem grande, até porque, últimas vagas pra você passear de xalana com a gente, pra você poder vivenciar um pouco do Pantanal, que é um lugar maravilhoso do nosso Brasil, e que pela primeira vez nós, do Ateliê na TV, iremos vivenciar esta natureza de perto, indo pro parque, que é o Baía das Pedras, indo fazer o passeio de xalana, city tour em Cuiabá, passeio despertar no Cuiabá. Então, será realmente uma viagem muito junto à natureza. Sairemos de São Paulo, do dia 26 até o dia 29. E o bacana também, que a gente vem falando muito das caravanas, é que ao longo deste ano de 2023, além de Pantanal, nós iremos pra Foz do Iguaçu, que é uma viagem que você tem que conhecer, iremos pra Curitiba, tem passeio pra você que gosta de Florianópolis. Então, sim, aproveite, entre em contato e garanta a viagem da sua vida. E tem plantão agora, pra você tirar todas as dúvidas e garantir a viagem da sua vida. Não esquecendo que todas as informações estão no nosso site, ateliêcomvocê.com.br. Agora sim, vovó Renata Silva, bom dia! Bom dia, doutor, tudo bom? Bem-vinda mais uma vez aqui. Quer dizer, coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim, como é que é? Já estamos na espera do coelhinho, preparando a mesa pro coelhinho, pra dar sorte que chega bastante chocolate. Renata, a gente tem feito aí nas últimas semanas, muitas aulas de Páscoa, e o pessoal tem realmente olhado pra Páscoa como um momento legal, pra decorar a casa, pra receber as pessoas que gostam, ou até mesmo na venda. Tem sido uma época, né, sazonal, mas assim, bem vendável. Agregando, né? A Páscoa já tem um tempo, eu vejo assim, que ela vem muito pro artesanal, principalmente o que é o principal são os ovos, né? E vem do artesanal, então eu acho que isso a gente consegue agregar, e também tem a questão das lembrancinhas, né? Que às vezes não dá pra comprar ou pra todo mundo, então dá pra fazer um saquinho, dá pra fazer isso. E hoje eu trouxe a ideia do suplá, e aí com uns babadinhos aqui pra ficar bem fofo, focinha, que tem só uma gracinha. Não, e aí vai pro lance da mesa posta, que continua super em alta, né? Sim, em alta. E aí a parte de trás desse tá no laranja, ó. Então esse aqui dá até pra gente dar uma escapadinha aí e usar ele também... Pro ano todo. Pro ano todo. E se não quiser fazer com o tecido temático como tá aqui, ó, pode fazer ele todo de poá, ele liso, dá pra fazer no lindo. E aí eu gostei da sua ideia, de repente você faz uma colisa pra usar o ano inteiro, mas põe uma cenourinha. Uma cenourinha, igual faz um porta-guardanapo, alguma coisa assim. A gente até fez porta-guardanapo aqui com um tricotinho. Legal. Fácil de fazer, professora Vovó Renata Silva? Muito fácil, muito fácil. Então bora pra nossa aula. A gente vai começar aqui, eu cortei um círculo, deixa eu só conferir, mas é 35. Ó, 35 de diâmetro, tá vendo? Se você não tem nada redondo, assim, esse aqui eu peguei aquele... O suporte mesmo do Supply MDF e risquei. Mas se você não tiver, corta um quadrado, ó, de 35, corta um pouquinho maior, né? Cortou o quadrado, aí você vem... Por isso que é bom a fita métrica na tesoura, ó, você nunca perde. Você vem aqui e faz o diâmetro com... Vamos ver aqui, na ponta, ó. Se você fizer com 20, ele vai dar. Aí você vem, faz um risquinho aqui, outro aqui, outro aqui, e corta depois só essa parte. Também vai ficar redondo. Eu quis colocar na manta, porque eu gosto da estrutura que a manta dá. Passei o ferro, ele segurou aqui. O forro eu cortei maior. E aí, a gente vai precisar de 1,20m do babado, tá vendo? Só que esse babadinho, ele não é aquele... Não são as pregas que você faz todas pro mesmo lado. Sim. Esse aqui você faz pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Então eu peguei uma faixa de 3 metros de tecido, 3 por 10, ó. Deixa eu abrir aqui, que eu já passei ele dobrado. É uma faixa de 10, dobrei no meio, vai ficar com 5 e a gente vai pra máquina pra mostrar aqui como fazer. Eu vou usar o agulhão pra gente conseguir... Fazer bem devagar, Renata. Porque todo dia tem gente nova chegando no mundo da costura criativa e que essas dicas são muito importantes pra facilitar na hora que você for pra sua máquina de costura. Tem algum ponto especial na máquina? Qual é o tipo de agulha? O que eu puder repetir pra ajudar quem tá começando é sempre bacana. Esse aqui é como se fosse uma costura de segurança, como se fosse um alinhado. Então você não precisa se preocupar muito. Eu coloquei no 3,5 pra ficar um ponto mais largo, não ficar tão miudinho. A agulha tá no meio normal. Essa agulha aqui, até uma agulha 10, 12, você consegue costurar que não é tão grosso. Principalmente aqui que tá só a faixa. O que eu faço? Eu dou um espaço de mais ou menos 4 dedos pra começar a fazer as pregas. Certo. Aqui, ó. Tá vendo? Então daqui pro começo, ó, tem mais ou menos uns 4 dedos. Então essa parte eu não começo. E olha a unha, claro, pra Renata. Não tem como não, né? Aí, ó, aqui eu vou meio que como se eu desse uma beliscadinha, tá vendo? No tecido, ó. Sim. Ó lá, mostrou, ó. Isso, atrás. Essa beliscadinha tem mais ou menos 1 centímetro. Aí eu deitei ela pra cima, né? Ó, fiz. Quando eu termino de passar por essa, eu já começo a outra pro lado de cá. Ao contrário, ó. Uma pra cá, uma pra lá. Isso, ó. Terminei de fazer aquela, aí eu faço a preguinha, ó. E já venho fazendo a outra. Não tem uma medida. Você não precisa se apegar a isso e fazer eles todos a mesma medida. Porque ela vai, se depois, quando você costura, não tem, não fica aparecendo. Só essa beliscadinha aqui que a gente dá, que tem que ter mais ou menos 1 centímetro. Repare que é uma pra cá, uma pra lá, né? Só quando vai a segunda, que você abaixa, levanta a sapatilha e põe ela meio que embaixo dela, né? Quando, eu sei que em roupa, isso chama prega macho. Quando é roupa, uma saia, que tem esse tipo de prega, é chamado de prega macho. Tá vendo, ó? Põe pra lá e pra cá, ó. Aqui eu não vou fazer ela inteira, porque eu já trouxe pronta. Ó. São pregas iguais, na verdade. E por que que ela não precisa ser muito larga aqui? Porque a gente só quer que ela tenha esse efeito, ó. Tá vendo como ela mesmo fica redonda? Se você faz a outra, ela não dá esse caimento. E aí, quando você coloca aqui, ó, fica perfeitinho. Tá vendo? E elas não foram medidas. Pra quem gosta de fazer medindo certinho, eu vou deixar aqui, ó. Mas nem vai dar, porque é tão, né? É. Já fez uma, já voltou, né? São 3 centímetros. É. São 3 centímetros. Vocês viram que quando ela colocou, ela dobra uma pra um lado, ela dobra uma pra outra e já continua, né? É, essa eu dobrei pra cá, dobrei pra lá. Então, a beliscadinha aqui, ó, é 1 centímetro. Ó, deixa eu mostrar aqui do outro lado que dá pra ver. Tá vendo? Do outro lado ele não fica juntinho. E aqui ele fica. Então, esse lado vai ser o direito. Tá vendo? Já dá uma saia pra uma boneca, né? Uma toalha, num pano de copo. Num pano de copo. Aí, ó, já faz, já faz o... Fica um babado nele meio solto, né? O que sobrar já faz o pano de copo pra acompanhar. Tá vendo, Doutor? Ou então, se você quiser fazer quadrado, o jogo de 30 por 40, você pode fazer aqui do lado, né, ó? É. Faz o acabamento desse lado e desse. Aí, precisa ter o acabamento aqui. Ou porta guardaná, a próxima, a gente começa a fazer as peças. Vai pirando. E vai pensando, né, na quantidade de ideias numa única peça. Sai muita coisa. Aí, ó. Eu vou... Eu não vou cortar a manta agora, eu vou deixar pra cortar na hora. Então, a gente tem que lembrar que esse aqui é o meu direito. E aqui vai ser direito com direito. Tá vendo, ó? Então, eu começo aqui. Que manta que tá ali embaixo? R2. R2, tá. Ó, direito com direito. E lembra aquele pedaço que eu deixei sem costurar? Eu vou prender ele aqui, ó. E aí, eu posso vir alfinetando tudo. Ou só ir segurando. Eu prefiro só ir segurando e usando esses mesmos alfinetes. Aí, a gente vai costurar até aqui. Quando chegar aqui, a gente vai deixar um pedacinho sem costurar pra fazer a emenda, pra ficar perfeitinha, pra não sobrepor. E não esqueça de falar da onde estão acompanhando lá no nosso The Instagram. Deixe o seu beijo pra vovó Renata Silva. Contem se estão assistindo realmente daqui de São Paulo. O pessoal do litoral, do interior, da turma de Osasco. O pessoal do ABC. Muita gente sempre assistindo. Quem tiver qualquer dúvida, mande a sua pergunta, a sua dúvida. Mas deixe seu beijo pra professora vovó Renata Silva. É muito legal sempre essas mensagens chegando. A gente adora saber de que região do Brasil vocês estão acompanhando. Às vezes estão assistindo pela primeira vez? Conta pra gente de que lugar vocês estão assistindo e acompanhando ao nosso programa. Ó, eu vou ver aqui pra parar uns quatro dedos antes. Parei. Dei retrocesso. Ó. Agora a gente vai ter que fazer a emenda aqui. Então eu venho mais ou menos aqui, ó. Vejo aonde foi a última prega. Eu vou cortar porque eu tenho sobra ali do outro lado, ó. E primeiro a gente vai emendar um no outro. Deixa eu abrir aqui, ó. Vê se tá tão passadinho que não abre. Ó. Aqui. E aqui a gente deixa uma sobrinha pra poder fazer uma prega também. Então eu venho aqui, ó. Abro. Descosturo, né? A parte que eu precisar. Ó lá, esse encaixe é importante, ó. Pra ficar perfeitinho. Ela vai embutir ali, né? Isso. Ó. Aí eu junto aqui direito com direito. Tá vendo? Por isso que a gente deixa um pedaço sem costurar. Aí a gente vai pra máquina fazer essa emenda aqui. Vamos fazer bem devagar, né, Renata? Isso. Pra não ter dúvida, né? Que é a continuação e o acabamento da peça. Isso. Se ficar assim dobrando, é normal. Porque ela tá costurada ali, então o tecido não fica livre. Aí você estica pra poder costurar. Ó. Dobra de novo. Tá vendo? Eu fiquei com a parte sem. Aí eu vou olhando aqui, ó. Aqui eu tenho uma. Vamos ver pro lado que tem que ser. Ó. Uma preguinha aqui. E a outra pra cá. Ela tem que ficar pequenininha pra acompanhar a outra, ó. E aqui já deu. Tá vendo? Isso é muito legal na hora do acabamento, ó. Se você olhar aqui, onde tá a emenda? Nem percebe, né? É. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? A emenda ficou bem aqui, ó. Então isso é bem importante. Às vezes, é engraçado porque assim, quando as clientes vão pedir alguma coisa, às vezes elas mandam até pra gente alguma foto, que viu na internet, no Pinterest. E já aconteceu comigo algumas vezes da cliente falar assim, a sua peça tá igual a peça que eu te mandei, mas tá mais bonita. Por quê? Aí ou é um viés que é do próprio tecido, ou é o acabamento, a estrutura. Que são coisas que quem tá comprando não sabe exatamente o porquê. Eu vou cortar o excesso da mata. Quem tá comprando não sabe exatamente porquê gostou mais das suas, só que a gente sabe, né? Quando você compara uma com a outra, você consegue ver que é... Olha o detalhe também dessa tesoura com fita métrica. Essa é melhor, gente. É uma tesoura da Lanmax. Eu já aproveito aí a nossa audiência pra mostrar não só essa tesoura com essa fita métrica, como a variedade de materiais que a Lanmax traz pro mercado de artesanato. Principalmente você que trabalha com patchwork, a turma da costura criativa sabe como é bom termos os produtos da Lanmax. As tesouras que têm feito toda a diferença, sem falar de base de corte, régua, produtos que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. E pra você que tá assistindo e acompanhando o nosso programa, acessem o site da Lanmax pra conhecer os lançamentos, hein? Tem o kit de botão de metal, tem o kit pra olho de pelúcia, tem as famosas miçangas que a criançada adora. E no site vocês vão conhecer um pouco mais dos lançamentos, das novidades. Que, repito, vocês encontram nas lojas de todo o nosso Brasil. Informações no site lamax.com.br. Parabenizar a Lanmax aí pelas novidades, pelos lançamentos. E a vovó Renata Silva adora as tesouras. Essa aí, ó, que vocês estão vendo aí, é com a fita métrica junto. Olha que legal, ó. E dá pra tirar também, dá pra desencaixar ela daqui. Se precisar usar separado. Mas a minha eu nem desencaixo, porque eu perco tudo o tempo todo. Então, isso aqui pra mim foi a melhor coisa, porque eu sempre tenho uma fita métrica à mão ali. Então, ó, já passamos de novo outra costura de segurança, ó. Dá uma conferidinha assim, abre a aba pra ver, deu certo. Guarda todo mundo aqui. Aqui eu poderia ter cortado no formato, mas eu gosto de deixar maior, porque fica mais confortável pra gente costurar. Eu vou pôr uns alfinetes aqui, ó. Só que eu não vou pôr aqui perto. Eu vou pôr mais aqui pro meio, que ele vai ficar no avesso, eu não vou conseguir ver. É só pra não deixar feio aqui o avesso. Então, ó, vem, prende aqui pra deixar todo mundo junto. Ele dá uma sentada também, né? Dá uma sentada, isso, ó. Só que tem que tomar cuidado, porque eu vou costurar aqui na borda. Então, se eu colocar ele pra cá, vai dar ruim. Deixa ele aqui assim, segurando o babadinho. Aí eu viro pro meu, pra manta. E eu vou deixar aqui, ó, sem costurar, quatro dedos pra eu desvirar. Se você quiser, pode deixar um alfinetinho aqui, ó. Eu gosto de deixar, porque eu costumo esquecer e passar direto, ó. Então, eu vejo onde eu quero deixar. Marco aqui os quatro dedos e agora eu vou, de novo, passar uma costura em toda a volta. Retrocesso, ó. Bastante retrocesso aqui pra começar. Quando a gente fala retrocesso, é esse botãozinho da máquina que ele, quando você aperta, ela costura pra trás. Então, nisso que ela vai e volta, ela reforça aqui. Quando eu colocar minha mão e puxar, ela não vai desmanchar. Se eu não der o retrocesso, ele vai ficar uma abertura muito grande e depois é ruim pra gente costurar. Que dica ótima, principalmente pra quem tá começando, né? Porque a gente fala automático, retrocesso, retrocesso. Mas o que é retrocesso? Ó, e outra dica. Tá vendo, ó? O meu calcador vem rente a manta, ó. É uma peça redonda. Então, na hora que eu for costurar, eu não vou olhar pra mim, aonde tá batendo minha agulha. Eu vou olhar aonde tá pegando a sapatilha da máquina, ó. E eu fazendo isso, ela não vai sair e vai ficar o redondo perfeitinho. Ó, já tá chegando aqui de novo o outro alfinete. Retrocesso, ó. Esse retrocesso, ele vai travar a costura. Vou tirar. Sabe o que que é uma dica legal também, Doutor? Fazer... É... Porque geralmente o jogo americano são ou quatro ou seis. Mesmo quem tem menos gente em casa gosta de ter seis pra quando chega a visita. Sim. Então, você pode fazer o jogo americano de seis e depois você pode oferecer pra sua cliente, esse com o tema da Páscoa, tipo assim, só duas peças. Ou só no meio, de repente. É, porque daí ela vai mesclar com o que ela já tem. Então, vamos chorar, sua cliente tem um jogo laranja. Aí você faz que combine, porque daí ela consegue usar as peças dela e as outras junto. Ó. A gente vai pôr a mão aqui e eu vou buscar aqui na outra ponta, ó. Agora, momento de expectativa. Como é que vai sair? Ó. Ó. Olha que legal que fica, né? E ele já assenta, tá vendo? Quando a gente tira, já fica aqui. Aqui atrás, você pode ou fazer uns pontinhos à mão ou usar uma cola pano. E aí, a gente, depois que fizer isso, passa ferro bem passadinho e rebate toda a costura. Pra ficar como esse aqui, assentadinho, ó. Tá vendo? Por isso que o pessoal pergunta, mas por que tem que rebater a costura? Fazer o pêsseponto, né? Ó a diferença. Ele vai dar uma assentada, ele vai segurar tudo, né? Esse ainda tá fofinho. Esse aqui já pêssepontamos. Olha aí a Renata Silva. Daqui a pouco eu vou mostrar mais peças da Renata Silva. Mas eu quero também aproveitar a nossa audiência e convidar vocês pra viajarem conosco pra Florianópolis, Santa Catarina. Vem aí a nossa caravana Gudão Doce. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, é a sétima vez que iremos pra Santa Catarina em Florianópolis. Mas, Doutor, que tanto você faz lá em Florianópolis? Primeiro, que a gente visita esses pontos turísticos lindos de Santa Catarina, de Florianópolis. Junto a esses pontos turísticos, nós visitaremos uma feira que chama-se Algodão Doce. Feira Algodão Doce acontece todos os anos em Santa Catarina, com artesãos não só de Santa Catarina, como do sul do nosso Brasil. A gente vai conhecer a famosa Praia de Jurerê Internacional. Vamos também Santo Antônio de Lisboa e vamos visitar ateliês locais em Florianópolis. Além, é claro, do Mercadão, dessa ponte tradicional. E, nesse ano em específico, está confirmado que nós iremos também pra Blumenau e Balneário Camboriú. Blumenau e Balneário Camboriú, inclusos também no nosso passeio pra Caravana Gudon Doce. Então, você que está acompanhando o nosso programa nesta quarta-feira, poderá entrar em contato. As datas já estão confirmadas de 20 a 23 de junho. E ainda temos vagas pra você, sim, poder passear, se divertir e ser feliz junto com a família Trina TV. Vamos deixar o WhatsApp bem grande, porque é o seguinte. Além desta viagem incrível, indo pra Florianópolis no mês de junho, ainda esse ano nós iremos pro Pantanal, tá confirmadíssimo. Iremos pra Curitiba, tem Foz do Iguaçu, que é um passeio que eu indico muito pra vocês também. Além do Natal Luz em Gramado. Então, sim, neste ano de 2023, nós teremos, além dos nossos festivais, concurso de patchwork, concurso de boneca, costura criativa e o nosso grande festival de curso de água de Nindóia, nós teremos muitos passeios. Pra você que não quer fazer curso, quer só passear, quer conhecer um pouco do nosso Brasil, junto com a nossa equipe, junto com a família Trina TV, viajando por todo o nosso Brasil, sempre com muita segurança e, claro, com muita alegria. Então tá aí o número do WhatsApp pra quem sabe hoje, nesta quarta-feira, você poder garantir a viagem da sua vida. Onde você vai passear, vai se divertir, vai conhecer novas pessoas e vai passar momentos de muita, mas muita felicidade. Não esqueçam que são viagens preparadas com muito carinho e com muita segurança pra que você, sim, possa passar momentos inesquecíveis com a família Trina TV. Vamos colocar o The Instagram da Renata e vocês não esqueçam de visitar e conhecer um pouco. Conta mais pra gente como é que tá o seu The Instagram, Renata. A gente vai postando tudo por lá, agora a gente fez bastante postagem do Festival de Águas de Nindóia. Então tem bastante coisa lá pra vocês conhecerem, verem direitinho como funciona e tem as peças que a gente faz, tem alguns cursos online, encomenda, HL, tem de tudo. Ateliê Renata Silva e o bacana, né, que muitas dessas peças, inclusive peças de maternidade, a Renata Silva aceita e encomenda. Então você é só seguir ela no Ateliê Renata Silva, você vai conhecer um pouco mais do trabalho que a Renata Silva traz pra você, que ama não só comprar as suas peças, como também quer aprender muito artesanato. E rapidamente quero mostrar os produtos da Rede Lise, são mais de mil vídeos lá no site da Rede Lise, mostrando passo a passo de como utilizar desses produtos. Tem muita gente que assiste o nosso programa e fica me perguntando, mas Doutor, o que é essa resina cristal? O que é resina epóxi? Eu não conheço desses materiais. Foi aí que a Rede Lise disponibilizou mais de mil vídeos, passo a passo, mostrando na prática como você vai utilizar desses produtos, seja pra mesas lindas de decoração e objetos que você vai utilizar no seu dia a dia. Lá na loja deles, no site, tem mais de mil produtos também, além das 14 lojas espalhadas por São Paulo, interior de São Paulo e até outros estados. Imagina uma mesa de mosaico e você precisa passar uma resina pra dar um acabamento. Pois então, lá no site da Rede Lise, você vai conhecer um pouco mais dos materiais. Redelise.com.br é o site. E outra coisa importantíssima, além do site da Rede Lise, você que quiser adquirir os produtos da Rede Lise, terá 20% de desconto se adquirir pelo WhatsApp. Então vamos deixar o WhatsApp bem grande pra que você, que esteja nos acompanhando hoje, possa aproveitar e, repito, adquirir os produtos da Rede Lise pelo WhatsApp. E aí na hora, recebe 20% de desconto. Manda um beijo pra todo mundo da família, a Rede Lise, acompanhando o nosso programa. E o QR Code, que é esse quadradinho aí, vai te levar direto para o WhatsApp. Agradecer demais a Renata Silva, a todos vocês, pelo carinho e pela audiência, que vocês tenham aí uma quarta-feira maravilhosa, uma quarta-feira abençoada. Fique com a programação da TV Gazeta. Manda beijo, garota, manda beijo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo TechBond Mega Artesanal African Artesanato Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!